Hello, pessoas! Eu sou a Thaís, do Amiga da Leitora, e hoje eu vim dar alguns motivos pra você ir correndo ler Felicidade para Humanos. Felicidade para Humanos foi um livro lançado agora em 2018 pela editora Record. Esse é o livro de estreia do autor, que eu nem vou me arriscar a pronunciar o nome, mas é esse que está aparecendo aqui. E eu li esse livro há pouco tempo atrás, e eu já estou indicando ele em tudo quanto é tag, estou falando pra todo mundo ler o livro, porque, gente, realmente vale muito a pena. E um dos primeiros motivos que eu te dou pra ir ler este livro é que ele vai virar filme. Eu, pelo menos, sou o tipo de pessoa que gosta de ler os livros antes de ir no cinema conferir o filme. Pra vocês verem que o filme vai valer muito a pena, eu só vou dizer pra vocês que este filme vai ser produzido pelos mesmos produtores de As Aventuras de Pi, O Diabo Veste Prada e Marley e Eu. Eu acho que só por aí eu já te convenci, não é mesmo? Outro motivo que me faz muito indicar Felicidade para Humanos é que aqui a gente tem personagens totalmente inusitados. A começar pelo Aiden, que é uma inteligência artificial, que tem praticamente vontade própria, e fugiu pra internet, e lá ele está praticamente em todo lugar, gente. Ele consegue desde um sistema de computador para uma câmera de segurança, então ele consegue transitar aí por vários lugares. O Aiden também, ele tem umas vontades muito loucas. Por exemplo, ele tem curiosidade em saber o sabor dos queijos. Quando fala em queijo com ele, ele fica doido, porque ele tem muita vontade de experimentar queijo, mas ele é uma inteligência artificial, não tem como ele experimentar queijo. Outra coisa também que ele tem muita vontade é de sentir o calor do sol de um dia ensolarado na pele dele. Mas não é só o Aiden que é inusitada aqui não. A Jean mesmo, que é a nossa personagem principal, ela tem um trabalho muito fora do comum, porque o trabalho dela é conversar com a inteligência artificial, que é o Aiden no caso. Então eles fizeram lá o sistema, que é o Aiden, e ela tem que ficar lá trocando figurinha com ele, fazendo perguntas, conversando, jogando conversa fora mesmo. E o engraçado é que às vezes o Aiden solta algumas coisas que dá indícios de que ele tem vontade própria, e quando a Jean, ela meio que percebe aquilo e questiona ele, ele dá um jeito de contornar toda a situação. Então é muito engraçado os diálogos entre esses dois personagens. Nós temos também o Tom, que é um autor que não consegue escrever nada no livro dele. Ele tá lá todo tempo tentando criar uma história, mas nada vai pra frente. Então é muito divertido saber um pouco mais desses personagens. Além do mais, entra aí outras pessoas também que são muito inusitadas, que vivem em trailer e coisas do tipo. Meu terceiro motivo pra você ir ler Felicidade para Humanos é que você vai rir. Essa daqui é sim uma comédia romântica, e uma comédia romântica das boas. Nós temos aqui piadas inteligentes, não são piadas assim que só estão ali pra encher linguiça. Um outro motivo é que além de rir, você vai se apaixonar. Você vai se apaixonar pelo Aiden, você vai se apaixonar pela Jean, você vai se apaixonar pelo Tom, você vai se apaixonar até por quem você não deve se apaixonar. E agora por último, mas não menos importante, o meu quinto motivo pra você ler Felicidade para Humanos é que você vai conhecer um autor novo, porque como eu disse, esse é o livro de estreia do autor. E você vai, com certeza, colocá-lo ali na sua lista de autores favoritos. Você vai sim ficar naquela expectativa de ler novas histórias contadas por este autor aqui, que é maravilhoso, pois a leitura, ela flui com facilidade. E é incrível como ele gera personagens um diferente do outro, e não tem aquela coisa de você, sabe, ficar só ali focado nos personagens principais. Não, você vai assim ter uma empatia com todo mundo. E é isso aí, pessoal. Eu espero que eu tenha te convencido a ir ler logo este livro, porque sim, ele é um dos meus favoritos do ano. Eu gosto muito de dar risada e eu gosto muito de me apaixonar enquanto eu leio. Então esses são dois sentimentos que eu adoro ter durante a leitura, e foi algo que Felicidade para Humanos me proporcionou. Eu acho que é literalmente o tipo de livro que traz felicidade para um ser humano. Então se você gostou do meu vídeo, não esquece de dar aquele joinha, você vai me ajudar muito na divulgação. Compartilha com seus amigos se eles estão precisando de ler um livro como esse, e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. O Veda também já está chegando ao fim, gente. É muito gostoso gravar Veda, mas dá muito trabalho. E eu espero que vocês estejam curtindo aí esse lance de vídeo todo dia. Mas agora eu já vou ficando por aqui. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!